Olá, acompanhe agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. O PIX começa a funcionar. A Anvisa agiliza a análise de registros de vacinas contra a Covid-19. E o Amapá terá carga máxima de energia elétrica na próxima semana. Esses e outros assuntos você vê aqui no resumo da semana. E o Amapá terá carga máxima de energia elétrica na próxima semana. E o Amapá terá carga máxima de energia elétrica na próxima semana. E o Amapá terá carga máxima de energia elétrica na próxima semana. E o Amapá terá carga máxima de energia elétrica na próxima semana. Amapá terá carga máxima de energia elétrica na próxima semana.